Então, com Silvio Kachabava, que é sociólogo, diretor do Jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Thalita. E você, está bem? Tudo bem também. Me parece que esse encontro entre Fux e Bolsonaro foi, inclusive, uma chamada de atenção, né? Porque há algum tempinho, Bolsonaro estava atentando contra as instituições ao questionar o pleito de 2022, né? Falava em fraude nas eleições, falava que só aconteceria a eleição em 2022 se fosse, enfim, no papel, que não tivesse urna eletrônica. Ele vinha falando desse monte de absurdo e a população, como um todo, acaba cobrando o STF de impor alguns limites. Mesmo esse tipo de fala, que ameaça a nossa democracia, ameaça a existência da eleição em 2022. Então, parece que Fux agora chama atenção ali num diálogo, propõe essa conversa e daí Bolsonaro parece que saiu meio com o rabinho entre as pernas. Como que você viu isso, Silvio? Acho que ele não saiu com o rabinho entre as pernas. O presidente do Tribunal, Superior Tribunal Federal, STF, né? O Fux, ele está entrando depois de uma declaração, de várias declarações seguidas, né? Do presidente Bolsonaro, de que não vai respeitar as instituições nem as eleições. Então, é um jogo de cena, né? Quer dizer, o Fux chama o Bolsonaro, eu tinha que chamá-lo para poder entrar numa relação de harmonia entre os poderes, mas o Bolsonaro, ele só fica quieto meia hora. Depois ele vai de novo para as redes sociais e vai fazer o que ele tem feito. Na verdade, ele tem que prestar contas e ele quer prestar contas. Há três poderes, mas não são nem o Supremo, nem o Legislativo e nem o Executivo. São os militares, de um lado, que ele precisa continuar insistindo em que, pelo menos, parte deles se alinhem e defenda o governo, já que está envolvido até o pescoço nessa próxima gestão, né? Nessa própria gestão. Os evangélicos, que eram uma base importante de apoio dele, daí a nomeação, inclusive, do André Mendonça para o Supremo, ele representa líderes evangélicos e até agradece as igrejas evangélicas no momento em que ele se manifesta aceitando o cargo, e tal, assumindo, né? E, por fim, os próprios empresários, não todos, porque os empresários já estão divididos, mas aqueles velhos das avanças, vários deles, né? Que apoiam o presidente, né? E são justamente aqueles que têm, vamos dizer assim, um ideário mais ultraliberal. Então, a privatização da Eletrobras também vai nessa cartada de recuperar alguma base de apoio para continuar fazendo o que ele tem feito, né? Quer dizer, então, eu vejo o Fux fazendo um chamamento mais simbólico, dizendo, olha, o Supremo não se omitiu, ele está presente, né? O Bolsonaro fazendo o mesmo jogo de cena simbólico, tá bom, nós vamos fazer uma reunião dos três poderes e vamos continuar combinando como é que a gente trabalha junto, mas, de fato, isso não rendeu muita coisa a não ser uma sinalização fraca de que o Bolsonaro não pode fazer tudo o que ele quer, né? Inclusive, o Dias Toffoli tinha chamado Bolsonaro também para uma reunião, ou foi Bolsonaro que apareceu lá no STF para uma reunião repentina com o Dias Toffoli, né? E, realmente, foram alguns dias até Bolsonaro voltar a agir como Bolsonaro, ameaçando as instituições e a democracia. Então, assim, vamos contar os dias até que Bolsonaro volte a ser Bolsonaro e se manifeste como sempre, né? Agora, assim...